O que é a proposta é mais interessante para a nossa população? A população sofre com a ausência de segurança, a população sofre com o desemprego, a população sofre com uma crise moral terrível e Jair Bolsonaro é o único candidato que tem apresentado proposta que vem satisfazer esse anseio da população brasileira. Eu sempre apoiei Bolsonaro, Bolsonaro sempre foi meu amigo, quando o meu nome foi aceito para chata, todos já sabiam que eu apoiava o Jair Bolsonaro, mas a minha relação com o prefeito é uma relação maravilhosa, minha relação com o ex-prefeito de Ferreira de Santana, candidato a governador José Ronaldo, é uma relação maravilhosa e o que nós temos no coração é que é necessário derrotar o PT.